Foram empossados na manhã desta quinta-feira os novos diretores das escolas municipais de Caçador. Ao contrário dos anos anteriores, quando os cargos eram preenchidos por indicação, agora os gestores escolares tiveram que passar por um processo seletivo no qual apresentaram um plano de educação. O coordenador da Secretaria de Educação, Elton Calisto, explica que a mudança se deu em função do Plano Nacional de Educação. O processo de gestão democrática do ensino faz parte de uma das diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Então, no ano de 2022, a Secretaria Municipal de Educação de Caçador implantou esse processo de gestão por meio do lançamento de um decreto que previu todo o processo de gestão democrática. É um processo bastante longo, tanto é que todos os gestores que aqui estão ou eles estão cursando, então, a pós-graduação em gestão ou concluíram a gestão. Então, um dos requisitos do gestor escolar é que ele seja um especialista na área de gestão. Evelyn de Almeida Piccolotto, que assumiu a direção da escola Alcides Tombini, explica as etapas do processo seletivo e diz o que pensa sobre a gestão de uma escola pública. Nós montamos um plano de ação. Esse plano de ação, ele foi para a consulta pública. Nele, nós colocamos as metas que nós queríamos atingir na escola e quais os objetivos que nós estaríamos traçando para atingir essas metas. Após a consulta pública, participamos de uma banca avaliadora. Essa banca, ela foi responsável por avaliar o nosso plano de ação. E após essa avaliação, através de uma forma classificatória, foram selecionados os gestores, então, que estariam assumindo as escolas. Eu acredito que ser um bom diretor é você pensar sempre como atingir uma escola pública de qualidade. É você ter uma equipe que queira trabalhar ao seu lado, que esteja a par de desenvolver as metas com você, ter as famílias ao lado da escola, tudo pensando na educação das nossas crianças. A partir de agora, os diretores iniciam o trabalho junto com a equipe escolar e professores para deixar tudo pronto para a volta das aulas da rede municipal, marcada para o dia 6 de fevereiro.